A raça de porquinhos danho de alpaca já é uma raça presente no Brasil há alguns anos, mas ainda muito desconhecida para a maioria dos brasileiros. É uma raça originária da Inglaterra, proveniente do cruzamento do texel com o peruano. O texel apresenta pelagem longa, encaracolada e sem rodamoinhos, ou seja, rosetas. Já o peruano possui as três rosetas demarcadas, a pelagem completamente longa e lisa, e ambos possuem franja. Da mistura dessas duas raças surgiu a alpaca, que apresenta essa pelagem muito longa, toda encaracolada, como o texel, mas com as rosetas do peruano, ou seja, duas nas ancas paralelas e uma na testa, em cima da cabeça, onde a franja cai por cima. Eles também possuem a lateral da face um pouco mais peluda. São porquinhos de excelente temperamento, são extremamente tranquilos, companheiros, muito carinhosos, dificilmente demonstram qualquer tipo de agressividade. Mas eles precisam de cuidados maiores devido ao seu tipo de pelagem. É muito importante tomar cuidado com esse tipo de porquinho no calor, já que essa pelagem mais densa, em que muitas vezes, se não for escovada com frequência, forma noz e até aqueles dreads, ela acaba provocando um aumento do calor no corpo do bichinho. Ela forma como um cobertor, uma capa térmica, que em dias de muito calor, não deixa que o porquinho da índia consiga eliminar o calor do corpo. E isso pode causar sérios problemas de hipertermia. Além disso, esse tipo de pelagem mais lanosa, acaba embaraçando com mais facilidade. Então, ela precisa ser escovada com frequência, para evitar a formação de muitos noz que acabem repuxando a pele e causando ferimentos. Então, esse tipo de porquinho da índia, não é para pessoas inexperientes na espécie. Eles precisam de um cuidado um pouco maior, com escovação, para evitar também a queda de pelos, apesar de ser um animal com pelagem que não cai tanto. E, frequentemente, eles precisam de tosa. Ou para, pelo menos, aparar o excesso de pelo nas saias, nas barbas, ou até na franja. Ou, em casos de muito calor, em locais de clima extremamente quente, é preciso fazer uma tosa mais baixa, para dar conforto térmico. Em relação à alimentação, é o mesmo tipo de alimentação de outros porquinhos. Feno à vontade, verduras, legumes e frutas como petiscos. E uma pequena quantidade de ração. Isso não muda. O que muda, é que é preciso tomar cuidado, tanto com o substrato escolhido, quanto com o feno, para que eles não se enrolem todos na pelagem, causando nós e ferimentos. Então, é um animalzinho super interessante. É ótimo para ter. Eles são muito dóceis. Também gostam de viver em duplas ou grupos. Mas, que precisam de um cuidado maior devido a essa pelagem. Eles também têm um risco maior de obstrução de estômago, de intestino, pelas bolas de pelo. Já que eles se lambem. E, ao se lamber, acabam ingerindo essas bolas de pelo, que podem ficar presas em algumas partes do sistema digestivo. Então, é muito importante o cuidado com a escovação. É um animalzinho que requer um pouquinho mais de trabalho, com essa parte de escovação, de higiene. Mas, são excelentes pets. E, os bebês alpaca, já nascem com essa aparência super fofa de ovelhinha. Eles têm a pelagem toda encaracolada, desde o nascimento. No início, a pelagem é curta, mas, logo, ela começa a crescer e fica extremamente longa. E, também, desde o nascimento, já é possível ver as rosetas no topo da cabeça e nas laterais das ancas. Isso comprova que são, realmente, alpacas puros. Essa é a raça ideal para aqueles que gostam de um porquinho da Índia mais tranquilo, mais silencioso e carinhoso, mas que gostam de interagir com as pessoas e que não se importam de ter trabalho em cuidar um pouco mais da pelagem. Você já conhecia o alpaca? Já tinha ouvido falar dessa raça exótica? Ou já teve algum animalzinho dessa raça? Conta aí pra gente. Qual é a sua experiência com o alpaca? Quais os cuidados e qual o temperamento do seu bichinho? E, para saber mais sobre porquinhos da Índia, principalmente raças de porquinhos da Índia, inclusive, as mais exóticas, conheça o site roedoresecoelhos.com.br E não deixe de seguir Roedores e Coelhos no Instagram e no Facebook. E, se gostou do vídeo, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal.